Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Capitão Panqueca E hoje eu estarei testando a mais nova lupa dos Slapbearers Exatamente, Pocket, poder 55, velocidade, 16, habilidade, Mr. Presidente Tem que pressionar para ativar o poder Ela custa 26 mil slaps Mas pelo que eu estou vendo aqui e pelo que eu vi Ela é uma luva com referência E pra quem não pegou a referência Ou pra quem pegou Vai saber que essa luva na verdade era pra ter uma tartaruga Essa luva de um anime, uma referência a um anime Antes de mais nada já lhe peço, pode deixar aqui seu likezão Se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho Então é isso, sem mais alguns enrolações Bora, aproveite Bom pessoal, esse vídeo vai ser muito curto Eu não sei Então eu espero que vocês reconsiderem Eu sei que tipo ninguém gosta Mas esse aqui vai ser uma explicação bem básica Veja isso Tem sua empunhadura Você pode ver que isso aqui é uma chave E a luva em questão é solta Não tem, tipo, nem nada Mas enfim Qual é o poder dela? O poder dela é botar uma luva aqui no chão Porque era pra ser a tartaruga Mas, tipo assim, quando você pega a luva Aparece dois negócios lá em cima Que é o de música Dois nomes lá em cima Que é o de música Que é music E o waitlist Wetlist Sei lá Waitlist Uma coisa assim Que é Lista de permissão Essa lista de permissão Quem tiver no servidor Você pode permitir Que entre aqui dentro Você marca a pessoa E ela entra Mas vamos entrar, né Pra ver como é que é poder Eita Melhorou a qualidade Bom, aqui dentro É praticamente a sala É praticamente a sala Do episódio do anime Aqui dentro temos algumas referências Mais aprofundadas Cadeirinha aqui, ó E tudo isso aqui de mesa Cadeira aqui Dá pra sentar Essa aqui dá pra sentar Dá pra sentar em tudo Mas, bom Aqui é uma porta Se você abrir essa porta Vai aparecer isso aqui Um grande easter egg do jogo Do... Snow Pepper with Ship Workship Snow Pepper with Ship Esse... Eu acho que esse bichinho aqui Ou é o criador, não sei Mas, bom Aqui em cima Se você botar a câmera Mais ou menos aqui Aqui está Ali atrás você pode ver Jojo Ou quem não conhece o anime Agora deve estar boiando Mas, enfim E logo ali em cima Eita Fica um bonequinho assistindo Junto com esses bonequinhos branco Mas, enfim, e daí? Essa luva É muito boa pra furtividade Exatamente Então, se você entra aqui dentro Você entra aqui dentro E você não é atingido Quem tiver ali dentro Não pode ativar a... É... Os tapas Os tapas não é ativados Você pode ficar assim Não dá certo Lá é uma zona safe Lá dentro Isso é muito bom Mas, temos que testá-la em servidor público Para vermos mais alguma coisa Se ela faz mais alguma coisa agora, né? Mas, eu acho que é só isso mesmo De se esconder Vamos lá Bom, e vamos ver Como essa luva se comporta Em servidor público Se é que tem alguma coisa a mais Quanto a gente entra em servidor público Bom, provavelmente tem, né? Porque eu acho que o Whitlist Aquele negócio lá e tal Qual é o seu nome? O Whitlist lá Vai aparecer o nome dos jogadores, certo? Certo Posso decidir quem vai entrar ou não Vamos logo entrar pra relembrar, né? O... Bom, aqui dentro é a mesma É... Solidão de sempre Eu não gosto de bater em menino, não Sabe, mas... Mas, mas... Mas... Se você... Tô vivo Eu tô vivo Meu Deus Vai daqui Tu tá ficando doido Vai, vai, vai Ah, acho que o cara foi abduzido Então você vai me encarar Em vez de fugir Você vai se aproximar de mim Então pode se aproximar o quanto quiser Fight Eu sou o melhor Eu sou o melhor Eita Eita Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tô vivo Aí, seu merda Seu bosta Me, seu merda Ai, que sou em placa Sabe, Fala aqui Errei Errou 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 Neste momento, Céu sentiu o verdadeiro terror. Cadê não tem mais uma novidade não, Luva? Pelo amor deus, Luva, não me decepciona não. É só isso aqui. Pessoal, parece que é só isso que vai ter agora. A Luva não tem mais nada a oferecer. A não ser proteção vitalícia. Mas bom, então é isso. Até o próximo vídeo. Adeus, falou e fui. Cuidado com a lapada. A lapada seca.